Você falou dessa polarização e eu queria explorar mais na parte jornalística da coisa. Muita gente fala da bolha, da bolha, da bolha, da bolha, que a esquerda só fala com a esquerda, porque a direita consegue ultrapassar a bolha e fazer não sei o que e tal. Me parece que há um trabalho, sobretudo digital, muito mais eficaz da parte da direita, ou seja, mais estruturado, com tecnologias mais novas. Eu não vi ainda dentro do PT nenhum tipo de mapeamento de rede bem feito, com uma análise bem feita, coisa que o MBL faz há muito tempo. Como é que é essa questão para vocês enquanto veículo? Eu digo assim, na parte comercial, a ideia do Brasil 247 é falar com a população mais progressista, ou vocês querem furar essa bolha? A gente tenta falar com toda a população brasileira, na verdade. A gente não tem nenhum preconceito. Evidentemente, quando a gente percebe pessoas que chegam com discurso de ódio, com comentários repetitivos, agressivos, a gente bloqueia, porque a gente tenta manter um ambiente relativamente limpo para quem está lá convivendo. Agora, eu acho que essa questão do alcance, da esquerda, da direita, tem a ver com a questão do dinheiro. Porque como é que funcionam os algoritmos? Se você tiver empresários muito ricos pagando para que sejam promovidos vídeos que falem, por exemplo, de luladrão, automaticamente o algoritmo vai puxar esses vídeos. Então, quem fala, mesmo que sejam fake news. Então, você tem um fenômeno duplamente perverso. Você tem comunicadores que se prestam a produzir fake news, e você tem empresários que se prestam a pagar para que as plataformas valorizem mais as fake news. A esquerda, ela tem um compromisso maior com a verdade. Então, evidentemente que existe erro jornalístico, existe, nós já erramos, todo veículo de comunicação pode errar, só que quando a gente erra, a gente corrige, é diferente. A fake news é a mentira deliberada, intencional. O problema é quando ela é deliberada, intencional e promovida pelo dinheiro. Então, eu acho que a competição é desleal. Houve um estudo do Guardian, que foi publicado agora, dizendo que na eleição brasileira, 42% das notícias compartilhadas em WhatsApp pela direita eram falsas. 3% dos conteúdos de esquerda eram falsos. Então, tem uma desproporção muito grande. A direita não tem escrúpulo. Eles não subestimam o poder da mentira. Como é que o campo progressista vai enfrentar esse monstro? É muito difícil. É através da conscientização. Então, eu acho, só para responder a sua pergunta, a gente tenta dialogar com toda a sociedade e a gente tenta expor o dano que é causado pelo discurso de ódio. Ou seja, quando vocês fazem um programa, eu estou pensando na parte, o meu interesse nessa série de entrevistas é mais entender o funcionamento das mídias progressistas. Perfeito. Então, se a gente pensar numa linguagem mais marqueteira, vamos dizer assim, a persona que vocês imaginam é o brasileiro, não é o brasileiro de esquerda? A gente acaba atraindo a pessoa que é um pouco, que tem, vamos dizer assim, uma formação política melhor, que acaba, e por ter uma formação política melhor, tende a ser uma pessoa mais progressista, mais humanista. Não estou querendo dizer que as pessoas de esquerda são melhores do que as pessoas de direita. Mas tem estudos que falam o seguinte, quer dizer, olha, pessoas que têm uma formação educacional melhor têm valores humanistas, assim, mais cristalizados. As pessoas que têm baixa educação política tendem a ser mais vulneráveis ao discurso de ódio. Então, você pega a nossa comunidade, tem muito professor, tem muita gente que faz mestrado, tem muito doutor, enfim, é um público mais esclarecido, que tradicionalmente vota mais à esquerda. E continua votando, né, porque eu acho também que o antipetismo foi uma criação muito artificial dessa mídia, porque eu me lembro, né, quando eu criei o Brasil 247, no final de 2010, começo de 2011, me lembro de uma capa da revista Isto É, chamada Nunca Fomos Tão Felizes, o povo brasileiro nunca esteve tão satisfeito quanto no final de 2010, começo de 2011. O que aconteceu de lá para cá? A construção do discurso de ódio, através da Operação Lava Jato, de um lado, e de veículos de comunicação que estavam comprometidos com essa causa. Quem que fala com a juventude hoje? Esse é o grande desafio, né, porque a juventude, hoje, a gente percebe uma juventude que é... Eu vejo algumas pessoas dizendo, ah, não, a juventude é alienada. Eu não acho que ela seja alienada. Eu acho que ela é politizada, mas pelas suas próprias bandeiras, né, pelas suas próprias causas, que não são, muitas vezes, as bandeiras tradicionais dos partidos políticos. A gente não vive mais no mundo do trabalho, que era o mundo do trabalho do passado. As pessoas hoje, muitas delas são autônomas, tem trabalhos que são diferentes, tem outros objetivos de vida que não são os mesmos dos pais, dos avós. E eu vejo, assim, que o nosso desafio, inclusive, aqui na TV 247, é dialogar mais com a juventude. O nosso público é relativamente maduro, né, de 30 anos para cima, e vai até os 70, 75, 80, 90, em alguns casos. Mas o grande desafio é comunicar com essa juventude, que eu vejo, eu sinto essa juventude até predominantemente progressista, muito unida pela causa da diversidade sexual, pela causa ambiental, pela causa das liberdades, por exemplo, na questão das drogas, da maconha, etc. Mas também é uma juventude muito desconfiada, ela não quer ser capturada por um projeto político A, B, C ou D. Ela quer defender os valores dela, né, mas sem uma condução, né, por uma liderança, por um partido, por isso ou por aquilo. Então, é um desafio muito grande. Então, é um desafio muito grande.